Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eba! Eu e o Baiano estamos indo para a praia, a gente vai fazer um bate-volta Já falei pra vocês em outros vídeos, mas não sei se vocês se lembram Eu moro muito perto da praia, pra vocês terem noção, tipo, a praia mais perto de mim dá 40 minutos Se quiser fazer um bate-volta, é muito bom Espero que dessa vez não dê ruim, porque a última vez que eu gravei um vlog na praia Vocês lembram que deu tudo errado, né? Vou até deixar o link no final do vídeo que eu fui com o Paulo e com o Lucas Fiz tudo, tudo errado, meu Deus Vamos mostrar o que tem na minha bolsa pra fazer um bate-volta na praia? Eu tenho toalha, toalha de praia, ó Aí eu carrego muitas garrafas de água pra não ter que comprar na praia, porque é muito caro, né? Aí eu tenho aqui água com gás Aí eu tenho uma garrafa térmica com água geladinha Essa garrafa aqui tá mais pra lá do que pra cá E tem mais uma água lá, ó E o Baiano também tem mais água aqui Tenho chiclete Tenho lenço umedecido, se me dá vontade de cagar no mar Ai, meu Deus Aí eu tenho um protetor solar aqui em spray Que pra repassar eu acho muito mais prático Mas você sabia que mesmo sendo spray, você tem que espalhar, gente? Teve uma vez que um amigo meu, ele só passou spray nas costas E nas costas dele ficou marcado o spray Sabe o spray, assim, cheio de bolinha Aí aqui eu tenho um óculos, tá? Aí a máscara, né? Ai, gente, tem alguns lugares do Brasil que a máscara já não precisa mais usar, né? Pelo menos em um lugar aberto Aqui em São Paulo ainda precisa Mais uma toalha, né? Que eu trouxe uma pra mim, uma pro Baiano Aqui na necessaire, vamos ver o que tem Um desodorante pra gente não ficar fedendo Porque ninguém merece feder Um perfume Vai que eu encontro algum boy lá E eu quero seduzir Aí aqui eu tenho um protetor solar pra repassar No rosto, tá? Esse protetor solar é maravilhoso Ele dá chiseido Deixa eu abrir pra vocês verem ele Ele parece um desodorante E o legal dele é que eu posso passar por cima da maquiagem Eu tô maquiada, eu passo por cima da maquiagem Ele não tira a maquiagem É perfeito isso aqui Um pó Nesse pó já vem com espelho, né? O pincelzinho pra passar o pó Álcool em gel Eita porra, você tá com pressa? Calma, era que o cara deu passar e ainda não tinha que aguentar Ah, eu entendi Escova de dente Jaguante bucal Lencinho Nossa, eu tô vendo depois que eu vou arrumar isso aqui Fio dental Cola de cílios, né? Que eu tô com os cílios colados aqui Se o cílio descolar eu tenho a cola Isso aqui é um... Ah, eu pensei que eu não tinha trazido grampo pra prender meu cabelo Eu trouxe Ó, isso aqui é um bronzer, tá? Tipo um blush, tá? Na cor de bronzeado Uma bala que tá aqui perdida Aí eu tenho uma pinça pra colar meus cílios Segurar os cílios, né? E eu tenho um lápis de sobrancelha Caso a minha sobrancelha saia E é isso, gente Isso aqui é a minha bolsa pra fazer um bate-bolta pra praia Ah, e tem dinheiro também, né? E cartão aqui, me documento Ah, essa serrinha aqui Essa serrinha aqui, ó Aí eu vou montar e vou me entrar Aguenta aí Vou aguentar, vou aguentar Falta quanto tempo? Dez minutos Dez minutos Dez minutos, porra! Caralho, cuidado, tá fechada Curvas Então, gente, decidimos vir pra Maresias É um pouco mais longe Demoramos duas horas Mas vai valer a pena Que delícia Não vejo a hora de comer camarão, peixe, lula Um pouquinho de tudo Olha a escurva fechada da porra, ó Parece que tá baridão aqui, ó Brigoso isso aqui, hein? Claro que brigoso Olha que lugar lindo Estamos aqui no Badauê, tá? É um bar super, bar restaurante super badalado aqui Em Maresias E aí deixa eu mostrar o preço pra vocês Porque como ele é muito famosinho Tem gente que pode ser que queira, né? Camarão, risoto, 112 reais Eu quero ver as porções Amiga, acabou de liberar Se a seguidora descer agora Arrasou, então a gente vai Então a gente vai A gente quer seitar lá, ó Tá bom Pegamos nosso lugarzinho aqui O baiano já vai pro mar dar um mergulho, né? Tira a regata aí Que a seguidora vai enlouquecer Vai, 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 vai Não consegue dentro Olha que cara gostosa, porra! Quem também acha que praia combina com água de coco Pedimos aqui a nossa água de coco Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês Aqui em São Paulo A gente não consegue mais vendedor e tal Que abra o coco pra gente comer o lado de dentro Porque nas praias foi proibido facão Pois é Gente, quando eu tava lá na Bahia Eu aproveitei, gente O que eu comi de coco Era um atrás do outro Porque a polpa aqui é muito boa, né? Antes, quando era permitido Nossa, eu vivia abrindo coco Quando eu levava a gata pra praia Porque ela ama Então, e a gente tá aqui no Badalwen Que é o restaurante mais badalado Daqui de Maresias Né, baiano gostoso? Mais badalado A gente tá nessas cadeirinhas aqui, ó Que daí é só consumir E deixa eu mostrar pra vocês O cardápio da praia, né? É que vocês sempre têm curiosidade e tal E eu decidi que agora Tanto no meu Insta quanto aqui Os lugares que eu for Eu sempre vou mostrar o valor Tá? Pra quem tem curiosidade Isso é muito bom Aqui, é São drinks variados, né? Tem gente que vem pra praia Ficar bebendo Eu não sou o tipo de pessoa Que bebe na praia Porque o sol já me deixa Meio tonta, desidratada Se eu beber Dá muito ruim, sabe? Vamos ver aqui, ó Uma casquinha de siri R$32,00 Porção de polenta frita R$29,00 Aí camarão, ó Camarão aperitivo Adorei R$78,00 Ceviche de salmão R$58,00 Bolinho de bacalhau R$46,00 Frango a passarinho R$42,00 Eu estou de jejum ainda Agora são umas 3 horas da tarde Eu costumo fazer jejum, né? Saio pela água de coco Eu já cortei o jejum E o baiano comeu Antes de sair de casa Então eu acho Muito normalmente A gente não vai pegar Nenhuma porçãozinha aqui Quando a gente cansar De tomar sol A gente vai lá pra dentro E a gente vai fazer uma refeição mesmo Porque lá dentro serve prato Entendeu? E aí aqui na praia Também tem hambúrguer Por exemplo Um hambúrguer R$34,00 O clássico Aí tem mac R$27,00 Tem de R$27,00 O skin Tem de R$30,00 R$38,00 Enfim Eita, porra, o tamanho Cuidado, tá do outro lado Vem cá, vem cá Ele é mó bonito Ai, voou Eu gostou de você, né Quem não gosta Nessa porra deliciosa Não é super faturado não, viu Valor de praia Valor até de São Paulo Pra quem mora em São Paulo É comum pra gente pagar R$34,00 Num cheeseburger, tá Se for gourmet E também é comum Pagar, tipo, vai R$23,00 Num temac Então é isso, gente Ai, que delícia A gente aqui Tirando a cor de armário Do corpo, né Ai, não sei vocês Mas eu gosto de tomar um bronze Ficar com uma cor mais bronzeada Acho maravilhoso E, ó, tá tão gostosinho aqui Foi o primeiro dia que fez Bastante sol nessa semana Tá um calor super gostoso Mas não está insuportável Bom, viemos no restaurante agora Do Badauê mesmo Ó, prato pra dois aqui Que eu queria pegar Camarão da moranga R$238,00 Mas a pessoa aqui Quer comer light Chato Light, light Aí, ó Uma moqueca de peixe R$188,00 Polvo R$112,00 Pra uma pessoa só Camarão, abacaxi O cheiro tá ótimo E pedi mais uma água de coco E batata palha Feita aqui mesmo Bom, baiano? Demais Eu já tenho que logo pegar aqui Senão o baiano come tudo O dele e o meu Né? Aí tá com os piores Comemos muito bem Estamos no carro já prontos Para voltar Deixa eu mostrar a conta Pra vocês aqui Aquele camarão Foi R$228,00 Serve dois E serviu bem Não ficamos empanturrados Mas serviu bem E a conta total É R$299,20 No total foram Três águas de coco E uma coca zero Tá? Cada água de coco R$12,00 A coca R$8,00 E o que eu achei Muito engraçado aqui É gorjeta espontânea R$27,20 Pelo menos foi 10% Porque em São Paulo O pessoal mete 13% Mas assim O espontânea Pra mim foi O auge Agora eu vou pegar a estradinha Aqui pra voltar Quanto tempo tá dando aí Até a Mogi? Duas horas e dois minutos Duas horas e dois minutos Porque é uma estradinha Tipo de mão dupla Sabe? A gente pega a serra Não é uma estrada Muito bem assim Estruturada Digamos assim A gente vai de boa Tranquilão Olha as músicas Que o baiano ouve Cadê o funk? Lulú Santos Gente, Lulú Santos Ai gente, que péssimo Que péssimo A gente chega em casa E a gente sente saudade Dessa menina Olha como ela faz manha Ai que saudade Ai que saudade linda Te amo meu amor O que você vai fazer? Não, o que você vai fazer? Eu vou comer um pão de mel Vai o que? Comer um pão de mel Vai o que? Comer um pão de mel Faz nada mais que obrigação Cozinha ou você lava, né? Eu falei que ia lavar a louça Mas é sério Eu já dirigi um bocado Eu lavo essa louça aí Na moral Pô, tô cansadão Fiz um bate e volta Tá cansado Mas você vai pra academia, né? Ainda tem que ir pra academia Mas a academia é o problema seu Vocês Vocês O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Quem deve lavar a louça? Então quem vai cozinhar pra mim? Eu peço um delivery O que é isso? Tipo, pedir delivery Você vai pedir aquilo A salada? Não, eu vou pedir a salada Então você não vai comer esse negócio? Ah, eu vou comer sim Não vai não Só que é muito bom É muito bom Eu tô comendo demais Eu tenho que falar pra seguidora Que eu continuei gravando aqui em casa Porque o vlog não deu 10 minutos E pra eu subir pro canal E eu conseguir ganhar o dinheiro bom Tem que ter mais de 10 minutos Então eu vou ficar enchendo linguiça Até dar 10 minutos O que mais que eu posso filmar? Me dá ideia aí Ah, já sei, já sei Cadê a bolsinha que você levou pra praia? Aqui Vamos ver o que tem dentro dela Gente A pochetezinha dele, ó Que levou pra praia Vamos fazer o tour pela pochete Protetor celular Esse é de corpo De corpo, fator 30 Esse é de rosto É o de rosto Fator 60 Desnecessário Que eu tava falando pra ele O que? Fala aí Até 30 está ótimo Depois eu conto pra seguidora Em outro vídeo Carteira O que tem na carteira? Santo Expedito Quem te deu isso? Minha vó Santo Expedito é o que? Santo das causas impossíveis Hum Então é só isso Só isso? Hum Legal A bolsinha pra carregar Três coisas Três coisas essenciais Que podia pôr no bolso Não Porque o bolso tava molhado Ah tá Então tá bom Entendi Que horas são agora, Baiano? 10 pra meia-noite 10 pra meia-noite Só queria avisar vocês Que o Baiano comeu Aquela caixa inteira De pão de mel, tá? Precisa ficar julgando isso Até quando? Eu fui pra academia Eu fui pra academia depois Foi, foi pra academia, sim Foi mesmo É verdade, gente Foi E aí Ficou bom que ela suja aqui, ó Ai, que porra Ai, eu pedi umas esfirras pra mim Que ele não vai comer Essa aqui tá destruída Porque eu dobrei ela Mas é escarola com cheddar Cês sabem que eu amo escarola, né? Ai, aqui calabresa com catupiry Eu amo catupiry Cês acreditam que pra trocar O catupiry vagabundo Pelo catupiry original Paguei 3 reais E olha o tanto que veio 3 reais a mais Pra trocar um catupiry merda Por catupiry bom Tudo bem catupiry bom Mas 3 reais E ó aqui, ó 3 reais Né? E aqui esfirra de carne Com bastante cebola A gata lá, ó Assistindo a esfirra E agora a gente vai assistir o filme O Poço O Baiano falou que esse filme é muito bom, né? Eu gostei muito Eu gosto Então fica de dica É um filme muito famoso Eu já ouvi falar E eu nunca assisti Então isso significa Que eu estou desatualizado É filme, véio? Ah, 2020 Foi Eu assisti ano passado Durante a pandemia Por isso que ele bombou Ah, tá Entendi Porque ele retratava Muita coisa que tinha a ver Com o contexto Com o momento, né? Com as pessoas e tal Enfim, gente Eu vou assistir aqui Se eu não voltar É porque eu capotei Mas se eu não capotar Eu não vou capotar Sabe que eu não durmo em filme, né? Quem dorme é você Eu volto pra falar as minhas opiniões Provavelmente eu não vou capotar E nem vou voltar Porque eu vou esquecer Não, vai, véio Ela volta Eu vou estar aqui Cobrando Ai, ai Dia seguinte A gente terminei de assistir o filme Obviamente que eu não voltei aqui Pra falar com vocês O Baiano foi embora Assistiu o filme Ele tinha gostado muito Foi ele que me indicou Mas enfim Eu gostei também Gostei pra caramba É um filme complicado É um filme maçante Eu aconselho que depois de assistir Você vá na internet Dá uma pesquisada No YouTube e tal Inclusive o próprio diretor do filme Falou que a intenção desse filme Era com que o filme não acabasse Na hora que ele acabou Era que a gente continuasse pensando no filme E fosse fazer pesquisas A respeito do filme Então o filme é assim Bem complexo Enfim O Poço, hein Se você quiser assistir Assiste aí que fica a minha indicação Então é isso Meninas e meninos Espero que vocês tenham gostado desse vlog Beijo Tchau Tchau